O que continua me preocupando, embora o Rafinha desempenhe essa função de um 10, de um meia de criação, ele esteja fazendo isso exemplarmente, brilhantemente no Barcelona, na seleção ainda não funcionou. A seleção hoje não tem um meio campo criativo, tem sido para mim um dos principais problemas, porque é óbvio que tudo passa pelo meio campo, o ataque e a recomposição defensiva. E o Brasil hoje tem excelentes atacantes, inclusive quando você vai vendo na base, o Brasil forma pontas a rodo e não à toa. O próprio João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, falou isso, existe um incentivo financeiro para você colocar os jogadores cada vez mais à frente, então mesmo aqueles que teriam um talento para ser meias armadores, acabam jogando mais ofensivamente, mas o Brasil hoje tem atacante que passa fome, o cara está lá, você tem o Vini Júnior, você tem o Savinho, você tem o Luiz Henrique, você tem o Igor Júnior, você pode colocar qualquer um e a bola não chega. Então você depende, como o Caju falou aqui, de lances individuais, de lampejos, de criatividade que a gente tem de sobra. Mas no meio campo a gente não consegue ocupar esses espaços. E aí jogando contra um time muito combativo como é o time do Uruguai, não só pelo histórico do futebol uruguaio, de ser aquele time chato, o catingbeiro, que marca muito, mas que joga com esse meio campo muito povoado, como o Brasil vai combater isso. Porque foi um problema que o Brasil teve contra a Colômbia, por exemplo, no primeiro turno, ainda sob o comando do Fernando Diniz, que era assim, como diria a Dona Irã Barbosa, um jacá de vazieza. O meio campo do Brasil não tinha nada, não tinha ninguém. E contra o Uruguai, se fizer isso, vai sofrer. Então essa função dos volantes, esse encaixe dos volantes, e eu acho o Gerson um excelente jogador, um excelente volante, está num ano incrível. Se a gente achava que ele era bom antes, ele conseguiu melhorar. Mas esse encaixe desse meio campo, com esses dois volantes com uma função um pouco mais defensiva, sem tanta capacidade de criação, e com o Rafinha nessa posição nova dentro da seleção, é da liga que eu acho que ainda não funcionou. E o Rafinha, ele foi colocado nessa posição na última data FIFA, pela circunstância do Vini Júnior não estar, né? A gente sabe que tem esse bom desempenho dele nesse novo lugar, que está o potencializando no Barcelona, ao ponto de ele ter virado capitão do time, mas eu não sei nem se o Dorival tem muita convicção nisso, na própria seleção. E aí, essa questão do meio de campo do Brasil não estar ocupado, ainda ganha uma camada a mais contra um time de qualidade muito melhor, e que tem o meio de campo melhor, que é o fato de que vai ser o meio de campo que vai ter que se preocupar defensivamente muito mais. E a gente está vendo como há uma irregularidade, principalmente do Bruno Guimarães, em cobrir espaços que, inclusive, faz a gente sentir saudade do Casemiro, faz a gente sentir saudade da segurança que ele passava em outros ciclos. Eu acho que é um jogo muito complexo para um time tão sem encaixes, tão sem macetes ali, como o jogo do Brasil. E ainda mais contra uma seleção que vem daquela que foi a melhor história das eliminatórias, não só nessa data, como muito provavelmente nas eliminatórias todas, que foi aquele jogaço contra a Colômbia, um jogo divertidíssimo, que o Uruguai, ali, forçando muito o time que não desiste, consegue a virada aos 55 minutos do segundo tempo. Então, é uma circunstância completamente diferente que o Dorival vai ter que mostrar se tem garrafa para vender mesmo, porque se empata ou se perde, além de ver outros times encostando, surge uma sombra. Na verdade, a sombra está, né? A sombra com relação ao Dorival está presente o tempo inteiro, porque ele ainda não se provou. E ele já chegou questionado, né? Mas essa carga de ter três meses, de ter uma próxima data FIFA contra a Argentina e Colômbia. A Argentina lá, os dois melhores times, os dois times que melhor desempenham nessas eliminatórias, isso causa uma complicação. Esse jogo é muito importante para o futuro de Dorival na seleção. E, Joana, você que tem muitas fontes na CBF, sempre traz notícias para a gente, eu fico imaginando justamente isso, né? O quanto esse jogo pode fazer diferença ou não, porque, assim, se vai mudar... Num planejamento para a Copa? Num planejamento para a Copa, se vai mudar... O momento de mudar já passou, né? Esse trem já deixou a estação. Em dois anos praticamente perdidos aí, né? Exatamente. Mas, assim, olhando... Já passamos por isso em outras... Já passamos e deu certo, inclusive. Então, assim, nessa teoria nossa do caos, que talvez tudo esteja, assim, caminhando para o Hexa nos Estados Unidos, Canadá e México. Ah, mas se puder ser menos caótico, a gente agradece também, né? Exatamente. Mas eu fico pensando isso, né? Se há um momento para fazer essa mudança que faça mais sentido, seria você começar o ano, você ter aí, sei lá, dois meses, né? Para começar a pensar algumas ideias para a seleção. E foi exatamente o que aconteceu ano passado. Exatamente. E aí, em março, você chega, claro, já chega com a prova de fogo, né? Para seja lá quem for, ou o próprio Dorival começar o ano já com desafios muito difíceis. Mas já com essa cara de novo ciclo. Ou então é assim, vai ser o Dorival, a menos que aconteça uma tragédia no meio do ano que vem e o Brasil esteja ameaçado na classificação. Porque o que a gente viu até agora, né? O Brasil tem 50% de aproveitamento nas eliminatórias, que aí é uma mistura de Dorival, Fernando Diniz e Ramon. Então, não é só a responsabilidade do Dorival, mas o aproveitamento do Dorival também é baixo e só melhorou agora quando começou a pegar os piores times da eliminatória. As babas. As babas. Então, assim, se não ganha agora também, né? Então, é entender se na CBF existe essa... Vamos olhar hoje, depois de hoje, a gente pensa e vê o que acontece. E o Aixo... Pode falar. Não, não. Vamos tentar entender. Eu acho que ele tem, sim, todo o respaldo da CBF, pelo menos não senti em nenhum momento uma dúvida, uma intenção de mudança. Agora, que esse jogo é importante exatamente pelos motivos que você já pontuou, porque é um adversário difícil, você está fechando o ano, então você quer começar o ano já com um planejamento um pouco mais avançado, é óbvio que o jogo hoje tem um peso diferente. E eu digo até no sentido positivo. O Brasil dá... É isso. Dá um show, dá uma aliviada. Dá um show, dá uma aliviada. pelo Fernando Diniz, que esse, por sinal, entrou numa vaga que teria sido oferecida para o Carlo Ancelotti. Então, já é uma... A vaga foi rodando, rodando... E o Diniz pegou a pior sequência da eliminatória, porque ele pegou Colômbia, Argentina, Uruguai. Exatamente. Então, também, a gente tem que... A gente tem que entender que, para ele, desde o começo, já foi um pouco tumultuado, ele já assume um pouco tumultuado. E a questão do discurso de não bater muito ou não fazer críticas ao desempenho, o Dorival sempre foi assim. Como treinador de clube, você não vai ver... Sempre lindou, né? Exatamente. Então, me pega muito isso, porque você não vai ver. Eu jogo uma tragédia, que não foi o caso, exatamente, contra a Venezuela, mas você não vai ver ele apontando, porque é uma coisa dele. Diferente do Bielsa. Você poderia ver o Bielsa fazendo isso. O adversário dele não é o louco, por acaso, como a gente estava falando ontem aqui. Vamos ouvir um pouquinho, então, do Dorival na entrevista coletiva de ontem? De um modo geral, não é um trabalho simples, até por aquilo que nós propusemos desde o início, a montagem de um grupo, alguns jogadores que haviam participado da última Copa do Mundo, porém, atuado pouco, né? Participado do grupo, atuado pouco, nós tivemos uma geração que acabou sendo finalizada, né? Com essa Copa do Mundo, e naturalmente perdendo alguns jogadores muito importantes. De um modo geral, eu acho que o início foi um início, assim, promissor. Feliz, eu não estou. Ainda poderíamos estar bem melhores, mas acredito eu que, por tudo aquilo que foi falado anteriormente, e todo momento vivido, eu acho que essa equipe, ela cresceu muito, e ela tem ainda possibilidades de uma melhora muito grande. Nós estamos começando a encontrar aí alguns nomes importantes, que estão assumindo um papel de protagonismo, e tudo isso vai acontecer com o tempo, demanda tempo, trabalho, repetição. É um trabalho, já falei isso aí várias vezes, um pouco diferente de clubes, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar os resultados. E nós já tivemos, só para vocês terem uma ideia, em cinco convocações, após as convocações, foram 19 cortes. Então, é para vocês verem que é um dificultador, um pouquinho maior, mas nada também que gere, assim, um problema extra. Eu acho que nós estamos num processo de também conhecermos um pouco mais alguns atletas, dando uma oportunidade, tentando manter uma estrutura, para que exista uma adaptação rápida. Então, tudo isso são são sinais de que as coisas estão começando a caminhar. Eu vejo isso, é claro, é nítido, é natural que você precisa transferir, ou transformar tudo isso em resultados. Ainda não aconteceram, da maneira como nós gostaríamos e queríamos, talvez, mas nós estamos num caminho, um caminho interessante. e os jogadores estão entendendo tudo isso. Eu espero, sinceramente, que daqui para frente os nossos resultados sejam ainda melhores em razão daquilo que nós temos visto em treinamentos, a segurança com que a equipe está começando a se comportar. Essas três apresentações, agora, setembro, outubro e novembro, foram mais próximas, então, nos deu possibilidades de um contato muito maior com esse grupo. e eu acredito que tenhamos acelerado um pouco mais aí essa, ou diminuído essa distância que exista, entre aquilo que está sendo proposto e aquilo que está sendo assimilado. É isso. É isso aí. Nossa, gente, como é difícil, né? A gente manter a empolgação durante a entrevista do Dorival. Falta convicção, né? É, porque é isso, está bom, não está bom quanto a gente queria, mas está melhor. É isso que você falou, é uma coisa bem, bem, sem, assim, sem pimenta, né? Sem tempero. Sem tempero, sem molho. Sem molho, é uma coisa que não está bom, mas também não está ruim e vai melhorar porque precisa melhorar e a gente já queria que tivesse melhorado. não quer dizer nada. E aí, eu acho que é isso. Tem que levar em conta o que você disse, Joana, que é, de fato, esse é o perfil do Dorival. Ele não adaptou isso à seleção brasileira. Quem o contratou sabia que ia ser assim. É que realmente é difícil. Num cenário em que é cada vez mais desafiador se engajar com a seleção brasileira, você ouve esse discurso e, assim, parabéns para você que ficou acordado até o final da coletiva do Dorival, porque não traz nenhuma informação nova, não traz um desejo de você apoiar esse time. E aí tem o fator desempenho dentro de campo e, nesse momento específico, tem o fator a seleção está atrapalhando o meu clube, porque a gente finge que para na data FIFA, mas não para porque tem jogo quarta-feira. Então, a gente tem aí jogos importantíssimos de definição do campeonato brasileiro acontecendo menos de 24 horas depois do jogo da seleção brasileira. Então, vai juntando tudo isso, realmente fica difícil de manter esse apoio. Isso, estou falando imprensa, redes sociais e tal. É claro que a seleção tem um apoio muito grande. A gente vê os estádios cheios, apesar do preço dos ingressos, as pessoas apoiando a seleção e não tenho dúvida de que vai ser um grande jogo hoje. Mas, se o Brasil perde o Uruguai dentro de casa, eu vejo a situação do Dorival como... Se deteriorar? se deteriorar bastante. Porque eu acho que a sombra vem e aí você tem, você vai ficar parado durante todo esse tempo, você vai ficar quatro meses sem jogos, sem uma oportunidade de mudar esse cenário. E por mais que o Brasil se mantenha ali no G4 da classificação, o troféu não faz mais que obrigação. Não é uma coisa empolgante o Brasil estar... Parece bom porque a gente num determinado momento quase esteve fora da zona de classificação. Mas, num cenário normal em que você tem dez seleções no continente, você está na metade de cima da tabela é o mínimo. É o mínimo. Então, eu não acho que seja o suficiente. E pelo futebol que o Brasil demonstrou, mesmo contra adversários fracos, a chance de reverter e dar alguma esperança é hoje. Porque aí você pega um adversário em que realmente vem ser conta. Vem ser de meio a zero o Uruguai conta. Agora, perder mais uma vez vai mostrar que é isso. O Brasil só é capaz de se impor diante de adversários muito fracos. E marcou muito a entrevista coletiva do Marquinhos no domingo que ele usou a expressão por favor não abandonem a seleção. Quando o jogador já chega nesse local de subjetividade é que ele está sentindo que a coisa ali não está rolando. Porque o Dorival quando ele entra na seleção quando ele chega na seleção na sua primeira coletiva ele também... Ela foi totalmente voltada com isso de melhorar a relação com o torcedor. Recuperar o amor pela seleção. Eu sou da teoria que o amor pela seleção ele sempre estará mantido. É óbvio que hoje existe disputa de atenções com trocetas e outras coisas. Inclusive essas datas fifas acabam atrapalhando. A maior paixão do torcedor que é o seu clube ainda mais essa nessa fase derradeira do campeonato. Mas o brasileiro ama a seleção. O brasileiro pode não ter uma relação tão devota como o argentino tem. Mas a seleção é um vínculo inclusive de crença de identidade. O torcedor ele não cobra que seu clube jogue de um jeito mágico, ideal ou qualquer coisa É isso que eu falo. Tem dois. Um tal de Flamengo e um tal de Santos que o torcedor cobra algo próximo disso até porque tem DNAs muito fortes. Mas a seleção é o nosso grito para o mundo de beleza. A seleção é aquela nossa convicção de que somos um país incrível. Então o torcedor essa ligação acho que ela vai ser perpétua perene ela sempre vai existir. Só que o torcedor ele precisa estar convencido que ele vai ver isso na seleção. E a seleção não dá nenhum sinal nem de chegar a um futebol bonito a gente chegar a um futebol minimamente interessante. E minha agonia demais que também é outra discussão que a gente já participou algumas vezes sobre se a geração é boa ou se a geração não é. A questão é que o time tem peças interessantíssimas e esse time não tem confiança. Dá para jogar melhor com o que tem. Dá para jogar melhor com o que tem. Óbvio que não é a melhor geração não é talvez top 3 do mundo em elenco hoje mas é uma geração muito competitiva que tem entre algumas dessas peças o cara que para mim deveria ter sido o melhor jogador do mundo na bola de ouro que acabou não acontecendo que é o Víde Júlio e que se sente pressionado a ser protagonista e não tem uma segurança muito também porque o time não flui para mostrar que vai se transformar no líder nesse ciclo nos próximos ciclos tanto que a gente fica com essa memória do Neymar que ainda é o Neymar ideal a gente ainda está convivendo com a hipótese de o Neymar que volte em alto rendimento para resgatar o espírito de liderança e talvez alguma criatividade inventiva nesse time mas é isso a gente está vivendo de imaginários de hipótese porque o que está sendo posto em campo é muito frágil e é frágil no sentido de não aproveitar a potência de um elenco que pode não ser o ideal pode não ser a melhor das gerações mas é um elenco absolutamente qualificado com jogadores protagonistas de seus times na Europa e a gente vê para usar o exemplo mais próximo nosso dos clubes brasileiros elencos que não são no cara a cara ali que não tem as melhores peças necessariamente e que funcionam como elenco vou dar o exemplo do Fortaleza no campeonato brasileiro que teve muito menos dinheiro para investir contratar medalhões e tudo e consegue competir e se manter no G4 contra clubes com potencial de investimento absurdo então assim você consegue fazer um elenco funcionar e o Brasil tem peças eu acho que faltam eu acho que principalmente esse meio campo mais criativo seria bom ter esse jogador mas não tenho dúvida de que dá para fazer mais com o que tem com os ingredientes que o Dorival tem na mão dá para entregar uma refeição mais apetitosa do que essa que a gente está vendo que é essa coisa meio insocia e aí você falou da confiança do Vini Júnior ele que agora já está definido que se houver um pênalti para bater não vai ser ele vai ser o Rafinha então também já é uma coisa que a confiança vai até a página 2 porque agora que eu perdi já não sou mais eu já não serei mais eu então fica essa é isso essa sombra de que não está bom e a qualquer momento eu posso perder o meu espaço seja o Dorival seja o Vini Júnior como líder e algum momento que a gente esteja com todos esses jogadores juntos porque é isso meio que Vini Júnior saiu agora saiu o Rodrigo aí cada hora é um que não está então como que o Dorival vai conseguir construir uma coisa melhor mas eu acho que o Dorival também está devendo o Barreto fala muito de epidemia de má fase quando você tem uma epidemia de má fase ninguém está jogando aquilo que joga nos seus clubes não pode ser uma questão única e exclusivamente individual é mas não é isso que está acontecendo não é mas justamente os jogadores estão praticamente todos jogando na seleção menos do que jogam no clube exatamente na seleção sim mas eles estão bem na vida eles estão bem na vida e aí é claro que assim você está falando do cara que joga no Real Madrid o Real Madrid é um time melhor que a seleção brasileira hoje então assim você tem uma qualidade você está cercado de jogadores de mais qualidade então talvez o cara faça sentido o cara está rendendo mais lá porque o entorno é muito forte mas a gente está falando de jogadores atuando até na segunda prateleira do futebol europeu que chega na seleção e jogam menos do que jogam lá então eu acho que aí a gente precisa olhar para o coletivo e o coletivo cabe ao treinador e aí a gente para e olha por exemplo para o que está acontecendo com o Paraguai o Alfaro chegou depois da Copa América e o Paraguai hoje não toma mais gol não toma mais gol o Paraguai ganha do Brasil o Paraguai ganha da Argentina o Paraguai é um dos principais postulantes a uma vaga para a Copa do Mundo então com menos tempo de trabalho com um elenco muito menos qualificado o Alfaro lá já conseguiu imprimir uma ideia um jeito de se jogar e um jeito de se jogar que basicamente venceu a melhor seleção do continente e o Brasil com alguma tranquilidade mais da metade dos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro pois é ainda mais com esse dado então quando você começa a fazer alguns paralelos o Equador está voltando a jogar bem por exemplo você percebe que o trabalho não é bom e que não tem ah mas as ideias do primeiro tempo com a Venezuela é muito pouco minha gente é muito pouco para o que a gente tem é isso que me que me angustia e eu não consigo olhar um horizonte de melhora porque não voltando a minha primeira fala como se tem uma ideia posta em campo o que é que o que é que vai evoluir aqui uma coisa é você ter uma ideia e a gente está calibrando para chegar nela hoje nem isso isso que me me deu essa agonia até quando a ideia dá errado né porque eu quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não sou presidente do fã clube do Fernando Diniz não subscrevo ao Dinizismo nunca fui fã do trabalho dele como um todo né apesar de ter tido um momento brilhante ali com o Fluminense mas mesmo no momento do Fernando Diniz era mais clara a ideia estava lá não estava dando certo porque é clara desde sempre né a gente sabe como ele como ele trabalha não estava dando certo e não é uma ideia necessariamente de aplicação imediata né aquele plug and play é uma ideia difícil e você precisa tempo e a CBF apostou nisso mesmo sabendo a maneira como o Diniz costuma treinar suas equipes mas a ideia estava ali você entendia o que ele estava tentando fazer ainda que não funcionasse no caso do Dorival é difícil encontrar essa ideia e aí Obrigado.